E para falar sobre o assunto, a gente recebe ao vivo aqui o psicanalista Paulo Degal, que saudade de você! Que delícia recebê-lo aqui ao vivo no programa, Paulinho. Vou chegar em casa e já vou me inscrever no café com o Sarah. Por favor, hein? Faz tempo que a gente não tomou café. Verdade, quem sabe assim? Paulinho, tem muita gente que reclama nessa época, que começa a ficar angustiado, angustiado. Outras pessoas perderam entes queridos, pessoas muito próximas. E essas são épocas de comemoração, de estar com essas pessoas que a gente ama. É muito comum? Você recebe queixos assim na clínica em relação a isso? Sim, Sarah. É tão comum que o americano que gosta de dar nome para tudo, tem um nome para isso. Chama Holiday Blues. Se você quiser acabar com blues hoje... É, para ficar bem down. O blues é para baixo, né? É um tipo de música assim, chama Holiday Blues. Que é essa... Sensação. Essa sensação que você tem perto de feriados. Que ela pode estar associada a alguns fatores relevantes. Tipo, a expectativa que você coloca para o evento. Você já começa a se preparar para o evento antes, pensar no que você vai... Uma mulher, o que ela vai cozinhar, o que ela vai preparar de mesa, arrumar a casa. O que ela vai vestir. O que ela vai vestir. E essas expectativas, para quem já está enfrentando uma depressão, ou um estresse, ou alguma situação assim, elas potencializam. E aí a pessoa vai ficando mais ansiosa, mais angustiada. E hoje é quinta-feira. Hoje é. A gente está celebrando a Páscoa nesse final de semana. Nesse dia, especificamente, foi o dia mais angustiante na vida de Jesus. Aqui também. Que ele estava na expectativa do que ia acontecer na sexta. Lembra no jardim do Getsemane? Que até os discípulos relatam que ele transpirou sangue. Foi. Tamanha a angústia dele. Por quê? Porque ele estava antevendo o que ia acontecer com ele. Então, essa expectativa, todos nós temos. Eu, antes de vir para o programa aqui, fiquei na expectativa também. Eu não sou de televisão, não sou eu com você. Com essa facilidade que você tem, né? Então, assim, eu fico na expectativa também. Então, um grau é normal. Mas para quem já está afetado por uma depressão ou um estresse, isso piora. Agrava, né? Agrava. Ah, gente, falando, né? A gente está aqui conversando com um psicanalista, que também é pastor e que, David, também é músico. Ah, eu tinha cantado essa bola. Você tinha cantado essa bola? Ah, é? Você vai ser músico. Conhece? Conheço. Como não, né? Eu falei, está cada vez mais difícil tocar aqui. Só tem monte aqui. Só gente gigante. Paulinho, por que você resolveu fazer psicanálise? Para falar a verdade, foi para ajudar as pessoas. Eu fazia atendimento pastoral e eu queria incrementar com mais sabedoria, com mais conhecimento, outro tipo de conhecimento. Então, eu fiz psicanálise para isso. Mas, quando eu fiz, após graduação, eu não imaginava ter uma clínica e tudo. Hoje, tomou outra proporção. Tomou outra proporção. Gente, eu quero saber de você, como você fica, se você sofre já de ansiedade, se você sofre de depressão, especialmente nessas épocas do ano. Agrava. Conta para mim. 439-99520380. Já tem mensagem de telespectador. Vamos ler mensagem de telespectador? Vem na tela aqui comigo. Vamos lá. Olha lá. Nós lembramos, mensagem da Bruna Weigerts Vaz. Ai, que nome lindo. Lembramos muito das pessoas que não estão mais conosco, mas o pensamento é no verdadeiro sentido da data festiva. Natal, Páscoa, tem um verdadeiro sentido, né? Abraço, Sarinha. Eu sinto falta da avó em todas as datas festivas. Bruna, eu também. Eu sinto falta, parece que eu lembro do cheiro da casa da minha avó, sabe? De reencontrar todo mundo, aprimaiada, familiada, todo mundo junto, aquela sensação. Não tem mais, sabe? Parece que a matriarca morreu e todo mundo se dividiu. Eu sinto falta, e eu confesso, eu tenho esse, como que é? Holiday Blues. Eu tenho, eu tenho um pouco. Então, eu tenho mais uma pra você. Você tem mais uma? Ai, meu Deus do céu. Tem um transtorno afetivo sazonal. Chama transtorno afetivo sazonal. Existe isso? Existe isso. Que você, em datas assim, que você traz a memória, às vezes... Quer dizer, o transtorno, em princípio, era pra... Assim, foi dado o nome em países que tem neve, essas coisas, que assim, as pessoas chegavam no final de ano, neve, essas coisas, elas ficavam mais pra dentro, sofriam com isso. Mas esse conceito ampliou, então, assim, serve pra isso. Eu faço aniversário em junho, minha mãe faleceu dois dias antes do meu aniversário. Vai chegando meu aniversário, não tem como eu não me lembrar disso. É inevitável, né? Então, nessas datas também, às vezes você traz a lembrança, poxa, minha mãe não vai estar mais na Páscoa comigo. Então, assim, tem um nome pra isso também. Uau, gente, tá vendo? E você não está só. Mensagem de telespectador, mensagem aqui, oi, Sara, pessoal, eu não tenho depressão. Até onde eu sei, kkkk. Mas eu percebo que em todas essas datas me pega de mais um aperto no peito com saudade do meu avô, olha lá, que era a minha maior paixão. Já faz muitos anos, será que é normal? Um dia vai passar? Será que o convidado, desculpa, esqueci o nome, tem alguma dica de como mudar isso? Eu queria tanto ficar feliz e receber em casa. Será que é isso que eu tenho, transtorno sazonal? Parece, né? É, eu citei isso, mas eu não gosto também de ficar rotulando as pessoas. Eu acho o exagero que se faz hoje em dia, né? Toda criança é TDAH e sei lá o quê. Eu não gosto disso. Nem uso muito isso na minha clínica. Mas, como você citou, eu falei, ó, existe estudos relacionando isso, né? Sobre a pergunta da telespectadora, eu perdi minha mãe e, assim, estou falando de um depoimento pro pessoal. O que eu tenho a dizer, assim, é uma saudade que fica no meu coração e vai ficar pra sempre. É um espaço no meu coração que é dela, da minha mãe. Nada vai ocupar. Nada vai ocupar. Então, eu aprendo a lidar com isso, mas tá ali, eu não quero tirar isso do meu coração. Entendeu? Então, às vezes, eu sinto saudades e choro, às vezes eu sinto saudades e dou risada, às vezes eu sonho. Mas, assim, eu lido, quer dizer, minha vida continua. Eu tenho que ir pra frente, eu tenho que continuar fazendo as minhas coisas, eu tenho a minha família pra cuidar, né? Mas, aquele espacinho tá sempre ali. Então, de vez em quando, a gente, lá em casa, a gente fala de como minha mãe foi legal. Minha esposa, a Kelly, que você conhece, era apaixonada pela minha mãe também. Então, assim, é uma memória gostosa hoje, entendeu? Já se passaram 10 anos. Então, fica mais fácil pra mim hoje também falar disso, né? Mas, respondendo à telespectadora, isso vai aliviar. Não vai sumir. Mas, tenta transformar isso, assim, deixar só as saudades boas, assim, as memórias boas. Isso é uma forma da gente conseguir seguir em frente. Exatamente. Porque perder pessoas, gente, é inevitável, né? A gente sempre vai estar perdendo no decorrer da vida. E você, como que é? Perto de celebração, perto de aniversário, datas festivas, comemorações, como que fica o seu coração? Como você fica mais ansiosa, mais depressiva, fica meio melancólica, meio jururu? Em relação ao aniversário, não o seu caso, porque o seu caso tem uma questão, mas muitas pessoas ficam, né? Extremamente ou ansiosos ou extremamente depressivos por causa do aniversário. E não assim, porque tá envelhecendo. Eu nunca consegui entender o porquê. Eu também não. Porque não tem nenhum sentido. A não ser, assim, que você não quer envelhecer, você não quer que sua vida caminhe para o desfecho e tal. Mas também, eu sinto às vezes. E agora, hoje eu relaciono mais com a questão da minha mãe. Mas também no... No porquê, né? E nessas datas festivas, gente, além das memórias que a gente tem e que vão ficar guardadas e que às vezes podem doer, como o Paulo falou, e às vezes a gente transforma isso em aspecto bom, é a questão de, às vezes, a gente também... Acho que você falou isso, da expectativa. A gente espera alguma coisa e será que vai ser dessa forma? É gerar expectativa e ser frustrada. Eu acho que isso acontece demais, né? O que vai ser? Como vai ser? A gente espera. Ah, é um evento. Ah, eu vou encontrar. Como é que vai ser? Será que é a família? Porque tem família que tem atrito. Tem tudo, isso existe. Então, você já gera uma expectativa e eu vou ter, meu Deus, eu vou ter que enfrentar aquilo de novo. Encontrar aquela pessoa, aquele cunhado. Acontece. E aí? Exatamente. E o que fazer? O que fazer? Bom, primeiro é você tentar diminuir as suas expectativas, tá? Você olhar para o evento e falar, ó, vou tentar focar só nas coisas mais simples. É. Né? Nos relacionamentos, sem, sei lá, sem imaginar um jantar tão especial, sem precisar decorar a casa inteira. Simplificar. Né? Principalmente quem está lidando com alguma dor, né? Com alguma tristeza. Você baixar as suas expectativas, focar só na parte alegre do evento. Outra coisa que você pode fazer é conversar com o seu terapeuta. Exatamente. Pedir ajuda. Vá na analista, vá no terapeuta, porque funciona, gente. Ajuda. É verdade. Porque, ó, fatalmente em eventos assim que vão reunir família, você vai acabar encontrando pessoas que talvez você tenha atrito. E aí você está sensível, qualquer coisinha que aquela pessoa falar vai te ferir profundamente, né? Exatamente. Aquela brincadeirinha, né? Ah, você não trocou de carro ainda? Ah, você parou a academia? Não casou ainda? É, você não casou, não vão ter fio. Sabe, qualquer coisinha assim machuca muito quem está ferido. Exatamente. Ó, o pessoal mandando mensagem. Oi, Sara, boa tarde. Estou assistindo você aqui no trabalho e eu sofro de muita ansiedade e depressão. Inclusive, hoje estou mal. Ô, Maria, fica mal não, querida? Tamo junto com você. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Amanhã você não perde o nosso programa. Tem muita música, moda, risada e cultura. Paulinho Wesley, legal.